Direto da Bahia Fora Brusa Fora Brusa Fora Brusa Fora Brusa Fora Brasileira E acabou, e acabou, e acabou, sem amor Eu não tenho a vontade de entender Eu não viva com as tos, mas cumprimenta a voz vai quebrar Ai, Deus! A vontade do peito, ladeiro e o cheiro da mão Sou a mão, 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 a mão Sinto falta dela, amor é com efeitos com amor, canada a batura Sinto falta dela, amor é com efeitos com amor Uma namorada sim Boa noite, pois se ouviu Esse amor, como a vida, me acabou Pode parar A vontade, pois se abenço A camisa, só as gostosas A vontade, pois se abenço 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 Ah 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 Ah